A Associação Betesda de Presidente Prudente oferece cursos profissionalizantes às pessoas em situação de vulnerabilidade social, destacando-se a de panificação. Veja na reportagem Língre de Aguiar e Cristiane Torres. Literalmente com a mão na massa, estes alunos do curso de panificação oferecido pela Betesda se esforçam para aprender uma profissão. O padeiro aposentado Luiz Silva é professor de panificação. Ele anima o grupo, motiva os alunos e sempre com boa disposição. Ensinar com amor, com carinho e a gente fica meio bem descontraído. A gente fica feliz, alegre, brinca e o produto está sendo feito e nós estamos nos alegrando e todo mundo fica feliz com isso. O objetivo do curso é capacitar famílias para que possam ser profissionais autônomos. Ao final, eles terão uma mini oficina para aprender a administrar o próprio negócio e vender. Aqui nós trabalhos e se divertimos também. Aqui na entidade, essas coisas a gente vende, faz em casa para vender, já fiz coxinha, pão, a rosca, o pão de batata também. Há quase 20 anos, o jogador de futebol Jorginho, de Presidente Prudente, deu início ao projeto de futebol que mantinha com o próprio dinheiro. Atualmente, a associação atende 80 crianças de 7 a 14 anos com o objetivo de tirá-las das ruas e ensinar princípios de cidadania. Segundo o gerenciador de projetos, a entidade recebeu doações do governo estadual de fornos, formas e mesa de alumínio. A gente recebe uma subvenção municipal, temos também um convênio com o fundo municipal da criança e do adolescente, que é o GEPAC. E realizamos eventos também para levantar dinheiro para a entidade, além do apoio das igrejas, das três igrejas e também da sociedade civil. Se você se interessou pelo curso, basta procurar a Associação Betesda pelo endereço Rua Dona Cecina 315, Bairro Ana Jacinta, ou pelo telefone 1839172176.